Música Eu estou muito feliz de estar voltando para a Coreia, essa é a minha terceira temporada. Já estou bem acostumada, eu estava muito ansiosa para chegar, demorou um pouquinho, mas eu cheguei. E estou feliz, eu já me sinto em casa aqui. As expectativas são as melhores. A gente jogou juntas no ano passado, esse mesmo time, as mesmas meninas, trocou a técnica, mas eu acho que a gente já tem uma ligação muito boa para dar continuidade nessa temporada. Então eu estou muito animada e estou muito feliz. Para as minhas companheiras de equipe, é a segunda vez que a gente vai estar jogando juntas. Eu estou muito feliz de estar voltando para esse time, com as mesmas meninas. Eu acho que a gente já está bem entrosada. E dizer para elas que eu estou muito feliz, para elas contarem comigo o que eu preciso dar, que eu estou aqui à disposição, para dar o meu melhor. E para a coach, nunca joguei com ela, mas já ouvi muitas coisas boas. Então, boa sorte para a gente, que a gente consiga sempre... E aí E aí E aí E aí Obrigado.